Salve, salve, amigos e amantes dos vintas, beleza? Salve, salve, gente, eu tô cansado, são duas horas da matina, deixa eu ver se eu tenho aqui, não estou mentindo pra vocês não, bom, se eu me lembrar se o programinha que rodava aqui, ah, é o snaz, tá aqui, vamos ver se ele aparece aqui, o snaz tá aparecendo, é porque ele não carrega, ah, tá aqui, ó, tá aparecendo, tá aqui, ó, duas e três da manhã, deixa eu botar aqui no canto, né, é, pô, é o seguinte, o que que eu tô querendo fazer aqui, eu recebi, isso é um receiver do meu amigo Edson, Edson, não, Douglas, é o Douglas, que ele é técnico também, tá, ele é lá de Caxias, e ele falou, olha, eu tô sem paciência de mexer no meu aparelho, né, trabalhar, aí ele me mandou, mesmo pra resolver o problema do FM, eu encontrei, né, na parte do sintonizador, se trata até de um 1660, né, aí eu troquei o bloco, o pessoal chama isso na gíria, um monobloco, né, mas na verdade seria um varicap, né, ele aqui é interessante, porque ele tem alimentação, AGC, FI na saída, a variaçãozinha do varicap de sintonia, né, e entrada de antena, e sai geralmente a referência do oscilado local, certo, pra geralmente, aos sistemas PLL de sintonia, então isso geralmente queima, por que queima? Por causa da estática, né, entrada, cai um raio perto da tua casa, e enfraquece o sinal, aí se troca, sendo que isso é muito difícil de ser encontrado, porque até então, era fabricado pela Alpes, mesmo que tá aqui gradiente, mas isso daqui é um bloco da Alpes, tá, então, aí eu parti agora pro amplificador, sendo que eu fiz a questão de fazer esse, essa gravação mostrar que isso daqui é uma PCI 230, tá, que isso é uma PCI classe A, ou seja, o Super A está ativado, olha a quantidade de transistos que tem aqui, certo, então, o que que eu faço aqui? não é seguir a risca, tudo que o manual técnico está dizendo pra fazer, ó, tem que usar aqui 548, ah, você tem que usar o 558 pra formar par, ó, tem que usar o 970, ó, você tem que usar o 2230, porque eu já encontrei aqui BF422, tá, isso, o tempo todo, você tem que montar com um multímetro que tem HFE embutido, que vai fazer a medição do Beto, tá, ou seja, você tem que botar ambos muito próximos um do outro, porque isso daqui é classe Super A, se alguma coisa tiver fora, sabe o que vai acontecer? ou ele vai queimar a saída no ato, simplesmente no ato, não, não funciona, ele começa a auto-realimentar, e tem transistos aí, hoje no mercado, que não aguenta, muito rápido, não é igual os dos antigos, certo, mas pela qualidade do próprio transisto, e os HFE hoje, pelo amor de Deus, está muito alto, e isso te obriga, a o que fazer, se a junção entre coletor e emissor, está muito alto, pelo ganho, ou seja, você não precisa de tanta, tanta corrente, para que o coletor e o emissor, respondam, com uma certa facilidade, o que é você ter que fazer? você tem que começar, a diminuir a excitação, em cima do próprio transisto, né, lá, utiliza 220, porra, experimenta, com 100, ohmos, essa base, esse emissor, para dar uma, um freio, um pouco, na amplificação, para botar, os excitadores, funcionarem mais, do que os, de saídos, as saídas finais, coloca os excitadores, para, para, para funcionar mais, e isso, geralmente, são os 220 ohmos, a gente vai diminuindo, para 180, e vai monitorando, para evitar, por quê? Porque, quem tem super ar, né, se isso, não tiver, bem casado, quando ele, realimentar, meu irmão, você, já tem que, começar a rezar, primeira coisa, é, que ele, vai queimar, a saída de potência, se é lógico, ou estourar, logo, o fusível, e aí, tem que estar, sempre lá, abrindo o aparelho, trocando, o fusível, né, porque, ele, realimenta, e ele, realimenta, feio, então, eu estou tendo, o máximo cuidado, aqui, eu já limpei, a placa, tá limpo, né, limpinha, estou substituindo, com calma, né, vou agora, deitar um pouco, né, deitar um pouco, para descansar, a carcaça, para logo cedo, esteja de pé, para almoçar, e a partir de duas horas, receber, ligações, né, eu recebo, ligações diariamente, são mais de, seis, telefonemas, que eu recebo, entre clientes, inscritos do canal, né, e sempre, entre um, a cada cliente, tem que ser bem tratado, então, isso, eu não dispenso logo, então, são ligações, que duram até 20 minutos, e eu sei que isso, para mim, fica meio precário, porque, o serviço, que eu tenho que desenrolar, eu acabo não desenrolando, e atrasando, né, eu, claro, vocês podem dizer, que eu preciso de uma, atendente, né, mas é preciso mesmo, ir pensando aí, para o, para o, para esse ano, né, já contratar, uma secretária, para que possa me ajudar, né, responder os canais, e-mail, zap, facebook, youtube, né, e assim vai, né, e bora, bora trabalhar, agora, claro, 2 horas e 20 da, da madrugada, eu vou ter que, é, dormir um pouco, amigos, muito obrigado, por vocês terem assistido, a G Vintage Eletrônica, traz sempre o seu Vintage, que sempre será, a estrela principal, ok, pessoal, obrigado aí, pelos comentários, né, vamos que vamos, estamos juntos, e o show, não pode parar, e com certeza, essa placa aqui, vai ficar, show, petinha, valeu, tchau, tchau,